Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Você já dosou a sua vitamina C no seu sangue para saber se você é deficiente ou não em vitamina C? Provavelmente não. Poucas pessoas fazem isso. E a grande maioria de nós, no nosso meio que a gente vive atualmente, todos nós estamos deficientes de vitamina C. A nossa vitamina C está baixinha, às vezes está inferior, pra não falar que está zero, está inferior a 1. Está bem, bem baixinha a vitamina C. Por que isso acontece? Pessoal, a vitamina C a gente não consegue produzir, o nosso corpo não consegue produzir. Então a gente precisa do meio externo consumir a vitamina C. E onde está presente a vitamina C? Nas frutas cítricas, nos legumes, em cereais. Então existem várias fontes de vitamina C, muito rica de vitamina C. Só que ela só dura no nosso corpo 24 horas. Então você comeu vitamina C agora, daqui 24 horas você não vai ter mais. Então você sempre tem que estar se alimentando com produtos, alimentos ricos em vitamina C. Porém, tem um agravante. Mesmo que você tenha essa, vamos dizer assim, você consiga fazer isso todos os dias, esse hábito de fazer isso todos os dias, mas você está estressado ou estressada, você acaba consumindo mais vitamina C do que o normal. E sempre que você for dosar vitamina C, você fica intrigado. Eu falo, mas Juliano, eu como todo dia, de manhã à noite, produtos bons, alimentos bons, ricos em vitamina C e a minha vitamina C dá praticamente zerada, sempre zerada. Porque você está estressado. O dia a dia hoje nos consome muito magnésio, muita vitamina C. É difícil a gente esperar do meio que a gente vive, a gente adquirir produtos também que realmente foram colhidos naquele momento, que estão ricos com vitaminas e minerais. Daquele momento, não. A gente vai no supermercado ou em varejões, às vezes, comprar alguma fruta, alguma hortaliça, só que não foi colhido naquele momento. Às vezes já faz alguns dias. Então, não tem mais a riqueza de minerais e vitaminas que a gente esperaria que deveria continuar tendo. Mas não tem, perde, no decorrer do tempo. Então, a gente precisa repor vitamina C. A grande maioria de nós necessita, sim, repor na forma de suplemento. Por quê? Porque a vitamina C é extremamente importante para a nossa imunidade. Por que você pega a gripe de repetição, sempre que está com resfriado, sempre que está com infecção urinária, sempre aparece uma coisinha ou outra e você não consegue entender, muitas vezes, o porquê. Uma simples vitamina C pode explicar? Pode. Pode explicar, sim. Uma deficiência, um baixo nível de imunidade. Então, a vitamina C, ela age tanto a nível de células que nos protege, como no mecanismo próprio de defesa do nosso corpo, na parte intestinal, quando 80% do nosso sistema imune está presente. Então, a vitamina C é um poderoso antioxidante, barredor de radicais livres. Não tem como, pessoal, a gente estar com deficiência de vitamina C. Não pode, tá bom? E assim, infelizmente, a grande maioria de vocês que estão escutando esse vídeo, estão com deficiência de vitamina C, nesse momento. E como é que você faz para corrigir isso? Você usa 2 gramas de vitamina C todo dia. Ah, Juliano, mas eu vi, eu escutei, que pode, é pouco que é absorvido, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo. Então, pessoal, usa 2 gramas de vitamina C sem medo, tá bom? Se hidrata bem, se hidrata bem, no mínimo 2 litros de água por dia, usa a vitamina C 2 gramas. Você vai ver o que vai acontecer com a sua imunidade. Muito melhor, você vai melhorar. Chega mudança de tempo, fica doente. Passa estresse, fica sem dormir um dia, fica doente, baixa imunidade. Vitamina C, 2 gramas uma vez por dia, ela é hidrossolúvel. Você pode usar ela ao horário que você quiser, tá? Existem pessoas que são mais sensíveis ao ácido ascórbico, um pouquinho de incômodo no estômago, porque a ácida pode usar depois de uma refeição. Então, você escolhe. Ah, vou usar depois do almoço. Tá bom, usa todo dia depois do almoço. Mas usem vitamina C. Pode usar continuamente vitamina C. Se você estiver usando vitamina C continuamente, ficar 2 dias sem tomar vitamina C e for dosar a sua vitamina C no seu sangue, vai dar baixa. Por quê? Porque ela só dura 24 horas no nosso corpo, mesmo usando suplementos. Portanto, não deixe de usar a vitamina C. Pessoal, esse vídeo é importante vocês compartilharem. Por que esse vídeo é importante vocês compartilharem? Quantas pessoas que vocês conhecem estão, nesse momento, estão cansadas de tomar antibiótico, cansadas de ficar com infecções? E, às vezes, uma dica como essa, simples, simples, é o simples que funciona. Uma dica simples vai resolver o problema dessa pessoa. Por isso, compartilhe esse vídeo. Grande abraço para vocês e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?